Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui testar com vocês esse secador de cabelo da Filco PH3700 Gold que eu achei lindíssimo, ele tem 2.200 watts de potência e eu tô bem ansiosa pra fazer o teste, então vem comigo. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês a caixa. Aqui diz Filco, secador de cabelos PH3700 Gold. Ele é todo preto, com esses detalhes em dourado, lindíssimos, tô muito ansiosa pra ver ao vivo. Aqui no canto ele já diz secagem ultra rápida, 6 combinações diferentes. Ele tem íons de turmalina, 3 temperaturas mais 2 velocidades e também reduz o frizz. Aqui desse lado da caixa diz novamente Filco, secador de cabelos PH3700 Gold. Ele tem secagem ultra rápida, 2.200 watts de potência. Aqui mais embaixo ele fala de novo que tem 6 combinações diferentes, sendo 3 temperaturas mais 2 velocidades. E ele ainda tem o jato de ar frio que ajuda no acabamento, na modelagem dos fios e no fechamento das cutículas capilares. E por último ele lembra novamente dos íons de turmalina, que são íons negativos que reduzem o frizz, fecham as cutículas, mantêm a umidade natural dos fios e garantem muito mais maciez e brilho. Então aqui desse lado da caixa a gente tem o secador em detalhes. Ele começa aqui mostrando da grade removível, do bocal concentrador de ar. Relembra a tecnologia de íons de turmalina, mostra aqui o bocal difusor e os botões aqui, que tem as 3 temperaturas mais 2 velocidades mais jato de ar. Lembrando que o cabo tem 1,90m. Mas chega de papo e vamos abrir o secador de cabelo pra ver o que vem aqui dentro da caixa. Então eu vou começar por aqui. Ela tem esse pequeno engatezinho, é só puxar e abrir, muito simples e fácil. Então assim que a gente abre a gente já vê aqui a ponta difusora de muita qualidade, muito bonita. Acho que vai ser bem legal, acho que é a ponta difusora mais longa que eu já usei, que eu vou usar. E aqui tem o secador de cabelo em si. Muito bonito. Nossa, ele é lindo. Ele é muito lindo. Aqui dentro da caixa ainda tem o bocal direcionador. Vamos tirar aqui. Ele é black piano, bem bonito. Um manual de instruções, bem completinho em português, com figuras que ajudam no entendimento do produto. Bem bonito também, bem completo. E é isso, não tem mais nada na caixa. Agora eu vou mostrar aqui em detalhes pra vocês a ponta difusora. Olha como ela é longa e aqui é um silicone. Ele não é um plástico duro, mas também não é um silicone muito maleável. Ele é um silicone bem durinho, assim. Então vai ser bem bom na hora de passar no cabelo, acho que vai ser bem legal. Aqui tem o bocal concentrador, todo em black piano, bem bonito, bem acabadinho também. E o secador de cabelos em si. Olha que lindo que ele é. Preto, com esses detalhes em dourado. Os botões muito bem acabados. Muito bonito. Aqui o botão de jato frio, aqui a parte do cabo, ele tem até uma argolinha aqui pra você pendurar. E a tomada é padrão Brasil, você vai poder usar em qualquer lugar. Aqui na ponta do secador ele ainda tem essa tagzinha aqui pra mostrar um pouquinho sobre o que a gente já sabe, né? Que tem a questão do bocal difusor, aqui as seis combinações diferentes, enfim. Então eu vou tirar aqui e nós vamos lá no banheiro testar esse secador. Então vamos lá, agora eu vou botar o secador na tomada. E vou começar usando o bocal direcionador pra secar ele um pouco por cima pra depois vir e colocar o difusor. Mas primeiro vamos ouvir o barulho dele. Agora a primeira velocidade. Essa foi a primeira velocidade com a primeira temperatura também. Agora eu vou colocar a segunda velocidade pra gente ouvir. Achei o barulho até bem confortável pra um secador de cabelo e ele é bem potente, né? Ele tem 2.200 watts de potência. Então eu achei bem bom o barulho, sim. Mas agora vamos usar ele em si pra ver se ele é bom. Ele é muito quente, já deixo avisado, quase queimei a minha mão. Ele é bem quente, tome bastante cuidado. É porque ele é ultra rápido, né? E esses 2.200 watts de potência justamente são pra ele atingir uma temperatura maior, mais rápido. Pra que a gente consiga secar o cabelo mais rápido também. Já posso dizer de ultimão que ele é muito, muito, muito quente. E achei bem rápido a secagem dele. Olha como aqui na frente já tá bem seco. Isso é muito bom. Então eu usei ele pra baixar um pouco o frizz, pra secar um pouco a raiz. Agora eu vou lá buscar a ponta difusora. Então agora com o bico difusor, eu vou secar o cabelo de baixo pra cima, como a gente deve fazer com o difusor, pra deixar ele onduladinho. Ele não tá finalizado, eu não passei nenhum creme, nada, só pra setor térmico. Então vamos ver como ele vai ficar natural. Dá pra ver que ele secou ele bem natural mesmo, olha só. Só que ele ficou até um pouco armado, justamente porque eu não passei nenhum creme, nem nenhuma finalização. Então eu vou finalizar ele liso mesmo. Mas o difusor é bem legal, é muito bom pras cacheadas de plantão, que estão procurando um secador bem forte, que vão deixar o cabelo natural. Então está aí, está testado o secador de cabelo Filco Gold. Lindíssimo, muito forte, muito, muito quente. Achei a temperatura dele excelente pra quem quer secar o cabelo bem rapidinho. A ponta difusora dele é muito útil e bem confortável, não machuca o cabelo. Essa parte é um pouco emborrachada, deixa bem gostosinho, até um carinho no couro cabeludo. Gostei muito da ponta direcional também, ela é muito útil, né, bem tradicional nos secadores de cabelo. E realmente é muito útil pra deixar o cabelo com um aspecto mais alisado. Gostei da parte da tecnologia de íons de turmalina, porque realmente o meu cabelo não ficou com frizz. E eu acho que é isso. Eu indico esse secador de cabelo, gostei muito. E caso você queira comprar igual ao meu, o link tá aqui embaixo na descrição. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e que tenha sido útil na hora de você escolher o seu secador de cabelo. Um beijo e até a próxima. Fui!